Nós temos trabalhado essa cadeia da construção civil aqui no interior de São Paulo, na região norte do estado do Paraná, principalmente na cidade de Londrina e Maringá, que tem apresentado um incremento em termos de negócio bastante intenso. Então a nossa proposta e dentro da nossa experiência de realizar projetos de lançamentos imobiliários, que essa é uma área que eu tenho atuado nos últimos 15 anos, desde a prospecção de terrenos, a identificação das oportunidades e também o lançamento e a estruturação do produto imobiliário, isso nos dá uma segurança bastante grande no sentido de apoiar diversas empresas aqui da nossa região. Então o meu dia a dia tem sido pautado pela questão acadêmica e pela questão prática de exercitar esses conhecimentos e auxiliar a indústria da construção civil, que passa pelo varejo, passa pela própria construtora e pelos empreendimentos todos. E aí onde é que entra a questão do registro notarial? A inserção que eu vou fazer se dá exatamente nessa condição do serviço prestado, pela categoria e pela ênfase da segurança no que isso pode se traduzir para aquele que sonha em adquirir um imóvel e construir sua casa ou consolidar um sonho. Então entre hoje e amanhã eu vou trazer alguns conteúdos para vocês, seria uma pretensão muito grande trabalhar aspectos tão amplos no espaço de tempo curto, mas isso aqui vai ser praticamente um tiragosto para vocês, para que vocês possam pensar na possibilidade também de avançarem nessa educação continuada dentro desse curso de pós-graduação. Então entre hoje e amanhã a proposta vai ser trazer para vocês duas ênfases. Uma do ponto de vista de gestão, os desafios que as organizações têm vivido, muito embora a gente saiba que existe todo um aparato, talvez até um pouco tênue, mas em termos legais que dão uma aparente comodidade no desempenho das atividades de vocês, mas alguns outros desafios talvez tenham que ser transpostos, principalmente relacionados à imagem da prestação de serviço, à qualidade do ambiente de trabalho e toda a questão motivacional para você se manter firme dentro dessa atividade que tem sido apaixonante por vocês. Então a nossa proposta nesses dois dias será trabalhar um pouco essa ênfase da competição e um pouco dessa visão do serviço, que é algo muito frágil na percepção de quem compra isso. Então essa vai ser a temática. Eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito dessa questão da competição. Como é que os mercados têm se comportado nos dias de hoje e o que isso pode afetar o dia a dia das atividades de vocês. Então uma apresentação breve sobre o título, gestão de serviços notariais e registrais, que é uma proposta um pouco mais ampla. Agora avançando mais especificamente, eu gostaria de colocar aqui uma frase bem da área da gestão, então vou puxar a nossa discussão num primeiro momento para a área de gestão de negócios. E aí eu queria colocar para você refletir, a capacidade de uma empresa em reagir a eventos não planejados bons ou ruins é o principal indicador da sua capacidade de competir. Isso vem da área de gestão e é o Bill Gates, nada menos do que ele, para dar uma explicação sobre como ele percebe a mudança e como ele tem entendido, talvez, a capacidade de um setor ou de uma atividade em reagir. Na verdade, o evento hoje tem o propósito de juntar pessoas e aglutinar conhecimento. É o que a gente consegue perceber aqui pela proposta que nos foi apresentada. Mas, no entanto, você tem que sair do lugar comum. Você precisa, talvez, buscar outras alternativas e começar a compreender a inserção da tua atividade dentro de uma cadeia um pouco maior. E aí o que se prega é a capacidade de resposta. Então, quando você fala em serviço, existe uma ansiedade muito grande por parte daqueles que contratam um serviço de qualquer tipo de natureza, seja até a manutenção de um computador, a pintura de uma sala, a reforma de um ambiente e, por que não, toda essa estruturação do negócio imobiliário e que o cartório de registro notarial tem um papel fundamental. Então, quando a gente fala em percepção de transferência de serviço, capacidade de resposta é fundamental para minimizar qualquer tipo de angústia ou de ansiedade por parte daquele que contrata o teu serviço. Então, por isso que eu provoco já uma reflexão a partir dessa frase, que é própria do campo da gestão. Bom, um outro aspecto fundamental é o seguinte. Como é que tem se desenhado o ambiente de negócios como um todo? Então, se referindo às empresas, ao comportamento daqueles que prestam serviços, muita coisa mudou e o que a gente percebe é que a intensidade dessas mudanças ela tende a cada vez mais ficar restrita a um espaço de tempo bastante curto. Então, alguns valores que eram bastante evidentes ou algumas verdades, elas começam a cair por terra em uma velocidade bastante grande. Então, a capacidade de reação a tudo isso é bastante importante. Então, eu queria te destacar por meio de algumas palavras, como a gente tem percebido do lado de fora, principalmente dentro dessa cadeia da construção civil, esses aspectos que são desafiadores e essas verdades que elas têm se estruturado. O primeiro item é a turbulência. A mudança é cada vez mais veloz, descontínua e imprevisível. Então, a lógica da negociação, por exemplo, na construção civil, ela tem sofrido tremendamente impactos dos mais variados aspectos. Por exemplo, a questão ambiental. A questão ambiental tem se colocado quase que como um fator crítico de sucesso para o lançamento de produtos imobiliários. E aí, existe toda uma documentação e uma preparação de processos que exige das construtoras e dos empreendedores um novo posicionamento. Qual é o papel do cartório nesse sentido? Ou como é que ele pode desenvolver uma vantagem, digamos assim, de associar, criar uma barreira e se tornar também uma atividade correlata. A própria globalização tem feito com que a lógica da competição se altere bastante. E o que tem surgido como estrutura organizacional nesse momento são as redes de colaboração. Então, o que a gente tem percebido é que cada vez mais as empresas têm se juntado para poder competir. E muitas vezes você se associa a concorrentes ou você se associa também até aos teus fornecedores. Quando você ingressa aqui no pavilhão, você vê ali embaixo uma série de empresas prestadoras de serviços que, na verdade, elas desenvolvem um papel bastante importante no sentido de trazer luz, trazer tecnologia e trazer apoio e aparato para facilitar o serviço notarial. Então, eles também desenvolvem lá um papel importante e eles buscam essa tecnologia e procuram aprimorar toda essa infraestrutura para colocar à disposição de vocês. Um outro aspecto fundamental e que tem mudado o cenário de negócio é a gestão do conhecimento, que vai ser aprofundada pelo professor Quinho provavelmente na quarta-feira. Então, cada vez mais a especialização tem sido a regra do negócio. Quanto mais você aprimorar os seus conhecimentos e o conhecimento daquelas pessoas que estão aí no background ou fazem parte da tua equipe também é muito importante. Muitas vezes o oficial, ele lida com uma variedade de negócios bastante grande e ele procura empreender também outros negócios, ter outras frentes. Isso é natural. Agora, no entanto, isso só é possível quando você capacita as pessoas que trabalham com você e você se sente absolutamente seguro para você navegar, digamos assim, em situações laterais. Até a gestão do conhecimento pautada pelo relacionamento e o network que você desenvolve é fundamental. Tenho certeza que aqui nesse encontro, a rede de relacionamento vai se intensificar, grandes oportunidades vão surgir, negócios vão ser fechados ou possibilidades de parcerias também serão intensificadas. E isso é gestão do conhecimento. Avançando um pouco mais, nós temos aí a tecnologia da informação e a estrutura de comunicação que são fundamentais hoje para você gerenciar o teu negócio. Você se deslocou de muito longe para poder se fazer presente aqui nesse encontro e provavelmente você trouxe consigo uma infraestrutura que te dá uma certa garantia de que a operabilidade do teu cartório está funcionando. Você tem um sistema informatizado, você tem aí o teu palm top, o teu notebook, o teu celular e talvez você gostaria de ter isso tudo integrado e bastante compacto. Essa é uma tendência. A minimização da tecnologia por meio da portabilidade. Então quanto mais portável for a tua condição de operar o teu negócio, isso é mais vantajoso. E a tecnologia da informação, ela reduz drasticamente os custos de operação. Mas não é o simples fato de você comprar um software e instalar alguns computadores. Tem que ter uma lógica funcionando por trás disso e existe uma necessidade também de capacitar as pessoas.